Então galera, não sei se tem mais alguém passando por isso, mas eu hoje, na tela de hoje eu fiz um depósito de 200 reais na minha conta do PicPay E daí eu mandei 170 pra minha conta do Nubank, deu um erro e não, tá aparecendo aqui que eu enviei, mas o dinheiro foi descontado Depois eu mandei mais 5 reais pra ver se ia, e o dinheiro não foi, novamente deu outro erro e o dinheiro foi descontado Não tem nada aqui no extrato, não mostra nada no extrato, dizendo que o dinheiro foi enviado, só mostra o que eu adicionei Depois eu mandei, das duas tentativas, eu mandei mais 1 real pra minha conta do Nubank e foi, foi descontado, aparece aqui no extrato Daí eu mandei 2 centavos do Nubank pra cá, pra ver se tinha algum problema, e o dinheiro veio, só que o meu 175 sumiu Não aparece nada aqui no status, e eu não sei o que fazer E tá aqui ó, na hora que eu adicionei o dinheiro, não aparece na hora que eu enviei o 170 nem o 5 reais E o meu dinheiro não aparece nada no status, no extrato Então quem tiver com mais esse problema, vou deixar um link do grupo aqui, do whatsapp, na descrição Pra gente tentar se comunicar sobre isso, porque eu mesmo estou desesperado, tô precisando muito desse dinheiro É isso galera, valeu e... é, só valeu véi, tô muito sem saber o que fazer E aí